Eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui, cara, que o Alan postou. O pessoal já tinha comentado lá no Discord, eu falei que vídeo é esse, irmão, que eu não conheço. E é o vídeo comprovando que o capitalismo falhou, cara. É esse vídeo aqui, ó. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, tá? Cliente vendendo doce com meus recheios. Vamos entender, calma, vocês já vão entender como que o capitalismo falhou. Olha. Os baldes de recheio aqui pronto, ó, brigadeiro e aqui uma bacia de branquinho cremoso. Minha esposa fez hoje, minha esposa fez hoje brigadeiro. Gente minha que tá comprando os meus recheios, fala, diz que ama os meus recheios. E eu tô vendendo pra elas recheio pronto. Essa bacia aqui, por exemplo, menor, eu tô vendendo a 100 reais. Eu pago 100, hein? Eu pago 100 nessa bacia aí, cara. Tá bala 100 reais. E essa daqui, que é um pouco maior do que a de brigadeiro, 150 reais. E eu pago. Tá, beleza, 250 reais aqui, né? Só que eu tô começando, não, começando não. Comecei a achar estranho, porque tipo assim, toda semana, agora essa semana, ela pediu todos os dias uma bacia de cada dessa. Caraca, olha só, ela tá vendendo por 250. Ela comprava toda semana 250 pila dela. E agora ela tá comprando 250 por dia. Caraca, essa mina come, hein? Essa mina come um doce, hein? Fui lá pesquisar. Ela tá fazendo doce. Vendendo doce. Com os meus recheios. E aí, essa encomenda dela de amanhã que tá aqui. Então, eu não vou dar pra ela. Vou dizer que eu não vendo mais. Não vai dar pra ela? Mas ela está pagando. Ela está pagando 250. Você não vai dar nada, ela vai comprar. A gente quer ser boa, entendeu? Eu achei que ela tava comendo em casa, cara. E ela tá usando os meus recheios. Cara, é óbvio que ela não tá comendo 5 quilos de doce por dia. É óbvio que ela não tá comendo, cara. Vendeu os doces dela. Com os meus recheios. Tipo assim, é burra, porque nem vale a pena. Ela tá gastando 250 reais de recheio. Pra vender pronto, nem lucro ela deve estar tendo. Eu tô chocada. Irmão, irmão. Ela está vendendo. Ela está vendendo o recheio. Ela tá vendendo a massa do brigadeiro e papapá e do branquinho por 250 reais. Deduzo eu que ela está ganhando o dinheiro vendendo por 250 reais. Agora vem um cliente e fala assim, olha, eu quero 10 brigadeiro e 10 branquinho. Ela sopa aqui, peraí. Mas você vai fazer o que com esse branquinho? Ah, eu vou vender. Não, então, peraí. Então, eu não quero vender. Ela vai deixar de vender pra uma cliente fixa, cara. Por que ela não chega na cliente e fala assim, olha, você tá vendendo doce, não tá? Vamos fazer um bem bolado? Vamos fazer um bem bolado aqui, então? Ela vem e fala, não, ela nem tá ganhando dinheiro. Mas isso é bom pra você, porque você está ganhando dinheiro. Se ela tá ou não tá ganhando dinheiro, isso não importa. Se ela tá ou não tá ganhando dinheiro, isso não importa. E eu lembro no ápice da pandemia, eu lembro no ápice da pandemia, quando eu vendi uma RTX 3090 Ti por 20 mil reais. Foi 20 ou 22 mil reais. E eu lembro que nós fizemos um vídeo da placa, mostramos a placa no YouTube, e as pessoas falaram assim, nossa, quem que vai pagar uma placa dessas 20 mil reais? 22 mil reais, eu acho que era, no ápice da pandemia, cara. A placa foi difícil de conseguir até. E chegou o cliente, comprou a placa, pagou à vista a placa e tudo mais. E 45 dias depois, o cliente veio e comprou outra placa. Já tinha baixado um pouco o preço. Eu acho que nós conseguimos por 19 mil ou 18 mil e 500, uma coisa assim. E ele comprou uma segunda placa. E aí eu falei, caraca, irmão, tá jogando que joguinho. E o cara meteu, não, cara, eu trabalho com projetos 3D, em dois projetos eu paguei essa placa de 22 mil. E aí tu olha os comentários lá, a galera, não, porque quem é um idiota que comprou essa placa, irmão, isso não importa. Isso não importa. A gente mora hoje no capitalismo, onde as pessoas ficam ricas fazendo esse tipo de transação. A mulher que tá comprando aqueles doces por 250 reais, né, 151 e 100 o outro, 250 reais, ela está vendo que os 250 reais dela valem menos do que o doce da mulher. E é assim que funciona. Porque para pra pensar, então, a tia não quis mais vender o doce dela, que parece ser maravilhoso, se quiser mandar pra mim, eu faço um teste aqui pra você, viu? Ela não quer mais vender o doce dela porque tem alguém ganhando dinheiro em cima dela. Se a gente for parar pra pensar em última análise, o mundo inteiro acabaria se o pessoal pensasse assim. Porque pensa o seguinte, o cara, o cara plantou soja. O cara plantou trigo. Aí ele fala assim, não, mas eu não vou vender esse trigo pra empresa que vai transformar o trigo em farinha e transformar essa farinha pra vender a farinha no mercado. Eles vão ganhar em cima de mim. E aí o cara que comprou o trigo, fez a farinha, não vai vender a farinha no mercado porque alguém vai fazer pão na padaria pra vender o pão. E a padaria também não vai fazer o pão porque o cara vai comprar esse pão pra cortar o pão, fazer hot dog e vender na praça. Irmão, se a gente começar a ter tipo esse tipo de coisa... Imagina, cara, eu vendia 300 computadores por mês. Boa parte dessa galera comprava só pra jogar joguinhos, só pra entretenimento. Mas tinha muita galera que comprava os meus computadores pra fazer projetos 3D, pra fazer programação, pra fazer um monte de coisa legal, pra trabalhar com a máquina. E aí aquela escolha temporal. Você prefere ter 5 mil reais ou ter um computador que vale 5 mil reais e esse computador vai te abrir portas pra você trabalhar e fazer outras coisas. É uma transação... É uma transação que aconteceu ali, tá ligado? Por livre e espontânea vontade. Ninguém foi obrigado a fazer isso. Mas tu vê que tem pessoas que pensam assim, já que o cara vai pegar o meu produto para ganhar dinheiro ou tentar ganhar dinheiro, ah, então eu não vou vender mais. E qual que é a lógica disso, irmão? Qual que é a lógica disso? Ô, tia dos doces, eu não tenho teu nome ali porque o pessoal postou o vídeo ali. Mas, cara, pensa direito daqui a pouco, cara. Daqui a pouco essa tia tá fazendo doce gourmet, tá enfeitando com uma embalagem diferente, entendeu? E tá daqui a pouco vendendo ali esse doce que ela pagou 250 por 500. Daqui a pouco essa tia ali, ela deveria te fazer o quê? Aquela mulher ali deveria te fazer o quê? Daqui a pouco conversa com essa pessoa, irmão. Cara, muitos negócios, muitas empresas cresceram assim, se formaram desse jeito. A minha empresa se formou assim. Eu era o cara que manjava de fazer site, o meu sócio era o cara que manjava de ter loja física, manjava de documentação, manjava... Uniu as duas coisas. E eu contei as histórias aqui, eu fiz um monte de venda e ele me ajudou. E aí começou aí, eu conversei com ele e falei, cara, vamos fazer uma parceria? Vamos fazer um esquema, vamos fazer uma parceria com você? E a gente fez uma parceria, daqui a pouco essa tia tá perdendo a oportunidade da vida dela, porque ela tá de birra com alguém que tá comprando e fazendo... Cara, o capitalismo falhou, irmão. O capitalismo falhou. E é isso que a gente tava comentando antes da live. Quando você vê o seu vizinho trocando de carro, você tem que ficar feliz, cara. A economia tá crescendo, a economia tá girando, as pessoas estão... A pessoa fica brava, cara. O pessoal fica com o vizinho troca de carro, ou faz uma obra, ou vai morar em outro lugar. Cara, eu fico feliz pra caralho. Pô, eu moro no apartamento daqui a cinco anos, todos os meus vizinhos aqui já trocaram várias vezes no mesmo andar que eu. E quando eu vou falar com os caras, eu falo, e aí, tá indo embora? Tô indo embora. Tá indo pra um lugar melhor? Tô indo pra um lugar melhor. É isso aí. Tamo junto, é nóis, boa sorte. Tudo de bom. Eu fico feliz, cara, de ver as pessoas indo pra frente, cara. Indiferente do que essa pessoa tá fazendo ou não ali, né, cara. Tá roubando, não tá roubando, não tá fazendo... Não, mas o brasileiro médio, cara, ele não consegue ver isso como uma oportunidade de negócio, né. Eu vi algumas pessoas questionando assim também, que tem muitas doceiras fazendo vídeos aí no Instagram, aí no Twitter e tal, só pra ganhar marketing, né. Fazendo assim, não, meu recheio é tão bom que tem pessoas comprando pra remender. Será que esse é o caso? Não sei, comenta aqui embaixo pra saber, mas se essa mulher ali quiser mandar uns doces pra mim fazer o teste aqui, irmão, manda uma bacia daquela lá, eu vou buscar. Se ele tá a 100km de distância aqui, eu busco. Eu busco na casa dela pra fazer esse teste. Né, então, vamos ver o que vai acontecer agora. Será que o capitalismo falhou ou não? Deixa um comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.